E o exército? Porque o exército vai ser retirado do poder, com o retorno do PT o exército não vai ter mais a vantagem que ele está tendo com o Bolsonaro, porque nunca houve tantos cargos para os militares, os militares estão com o cargo adoidado, eles vão simplesmente ceder essa perda de poder tão gigantesca e para o Partido dos Trabalhadores. Pouquíssima interlocução com as Forças Armadas, quero acreditar que eles não vão tentar nenhuma loucura, e ao mesmo tempo o Lula teve aquele meia-culpa do PT em 16, falando da falta de proximidade com as Forças Armadas, de não promover os generais corretos e tal, acho que o Lula vai tentar fazer o que o Bolsonaro está fazendo no governo dele, também chamar generais para o governo, também manter o aumento de salário que o Bolsonaro já promoveu para os militares que acumulam cargos na administração, politizar o máximo que ele puder as Forças Armadas, que o Bolsonaro está fazendo agora, o Lula também vai aproveitar toda a porteira aberta que o Bolsonaro deixou, o Lula vai saber explorar muito melhor do que o Bolsonaro, o que significa acabar com as instituições, acabar com o Estado de Direito, acabar com a segurança que a gente tem, enfim, é um negócio catastrófico, porque o precedente que o Bolsonaro abriu para a PGR, para a PF, para a Corrigidoria da Receita, dele ter pautado e ter votado a base do Bolsonaro, mudar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, porque aí o Lula vai mandar votar e ele, mais habilidoso que o Bolsonaro, vai conseguir voto, a gente conseguiu barrar por oito votos, mudar o Conselho do CNMP, é PEC da Vingança. O Bolsonaro vai pautar e vai falar, os bolsonaristas vão falar o que? Eles votaram a favor? Na legislatura passada, né? Sim, sim, claro. Se o Lula quiser uma PEC da impunidade também, para proibir que o parlamentar seja preso em crime nafiançável, flagrante de crime nafiançável, aí o bolsonarista vai falar o que? Você votou, ah, o Lula quer blindar os corruptos, ué, você votou a favor? Quando foi o Bolsonaro? Então, o Bolsonaro abriu porteiras, assim, que o petismo vai nadar de braçada. É, o que você acha que a gente pode fazer em relação a esse cenário? Chorar. A gente, enquanto MBL, precisa manter uma parcela da população mobilizada, né, contra esses arrubos autoritários aí, provavelmente do Lula, e na Câmara, assim, organizar o maior bloco de oposição possível, o que vai ser difícil, porque, vamos lá, vai ter vários deputados bolsonaristas eleitos, vamos supor, né? Bom, as pessoas estão aqui com a solução, sair do Brasil, eu vou embora, fudeu, perdemos. Vamos lá, é, o bolsonarista hoje mesmo eleito na onda Bolsonaro tem uns 50 lá, eu digo que na maioria não vota, vai, vamos supor que ele eleja uns 30, uns 20, a maioria tá no PL, o Valdemar vai pra base do Lula, nem, nem os deputados bolsonaristas, a gente vai poder contar, porque eles são os votários, foram pro partido do Valdemar, Ismael e Saleiro, nem com esses deputados a gente vai poder contar pra fazer oposição pro Lula, nem pra isso esses imprestáveis vão servir. É, e ao mesmo tempo você dissolveu a oposição do PSDB, que seria aquela oposição mais tradicional, que havia antes, que não tem mais força. Não, não tem chapa pra ele de deputado, tem em São Paulo e o resto acabou, acabou. Talvez, talvez o partido que a gente tá na União Brasil. É, então a gente vai precisar... Eu acho que, eu acho que esse partido pode ser, tipo, uma âncora do negócio. O que, o que me dá otimismo em relação à posição da União, apesar da gente não, não tá vinculado à posição do partido, se a União for pra base do Lula eu vou continuar sendo oposição, mas o que me deixa otimista em relação a isso é, um, vamos supor que o partido ganhe as eleições aqui no estado de São Paulo com o Rodrigo Garcia. A bancada de São Paulo vai ser oposição ao PT, beleza. Nós já temos a maior bancada do partido, que é a de São Paulo, sendo oposição ao PT. Bahia. Neto vai querer ser presidente da República. Assim como o Rodrigo Garcia também quer ser presidente da República. Eles precisam se preparar como alternativas possíveis de poder ao projeto do Lula. Exato, e se preparar envolve construir a imagem do partido em cima da oposição ao PT, coisa que o DEM sempre fez. Então, temos São Paulo, temos Bahia. Bivá. Caiado. É outro que vai acabar o mandato dele agora, ele pode ser candidato à presidência da República já na outra. Ele já vai pro segundo mandato de governador. É, o Caiado é um opositor histórico do PT. O opositor histórico do PT. Ele nunca foi aliado do PT. Nunca, nunca. E mesmo a bancada de Goiás toda eleita, ou com voto bolsonarista ou de direita. Então, assim, e aí vem outros. Mendonça, filho, vai voltar. Idem. 100% contra o PT, sempre contra o PT. Pauderney, Avelino, vai voltar. Amazonas, 100% contra o PT. Então, tem uma chance da gente fazer um bloco aí. Já bem, bem significativo. Aí eu penso, somar o Podemos, que também com o Dallagnol deve no Paraná. Vai puxar seus dois, três. Já ajuda a aglutinar alguma coisa. O Novo, não sei o quanto eles vão se eleger. Acho que o Novo comete o erro de... Os quadros que tinham mais votos. Eles estão mandando embora, que é o Poit vai sair pro governo do estado pra perder. O Ganim vai sair pro governo do Rio pra perder. O Mitrô... O Ganim vai sair pro governo do Rio. Vai. Pra perder. O Mitrô vai sair pra vice do Dávila. Três caras fundamentais pro Partido Novo. E que teria uma eleição muito mais tranquila do que os desconhecidos que eles estão lançando. Estão caindo fora. Então eu não sei o que vai sobrar do Novo. Quantos deputados eles vão ter? Será que diminuir a bancada? É uma possibilidade. Os nomes mais conhecidos estão caindo fora. É muito provável, na verdade. É uma possibilidade. Então eu acho que vai depender, diminuir ou não, da força do Zema potencializar o partido em Minas. Porque aí se o Zema vai lá... Porque hoje tem dois de Minas. Se o Zema potencializa, vai pra quatro, cinco, aí beleza. É, isso é possível. Você sabe quem são os candidatos, os super candidatos lá de Minas? Eu sei que tem o Lucas Gonzalez vai à reeleição. E não sei quem são os outros que vão sair pelo Novo, né? Então a gente tá falando... Hoje o Bolsonaro tem uma oposição de 140 deputados. A gente tá falando, no eventual governo Lula, de uma oposição de 50 deputados. Isso é sofridíssimo. Mas só 50? União Brasil junto com o Novo, com o Podemos? É, porque União não vai 100%, né? Ah, você acha que vai ter um... Ele não consegue ir 100%? Não, não vai. Não vai. Jamais 100% não vai. Tem gente que já hoje já fala, meu irmão. Quem quiser que eu tá... Eu vi, já que a gente tá comentando, assim, essas notícias... Eu vi a notícia do MDB, né? Que o MDB meio que rachou e já tem um bocado de gente. Deu uma ala que vai apoiar o Lula no primeiro turno. Ah, MDB tá na base. O MDB tá na base. O MDB tá na base. O MDB tá na base. Todo mundo, né? Porque a candidatura da Simone Tevez é uma candidatura inexistente. Sim, sim. Então é uma espécie de aceno aí pra apoiar o Lula. É, então a gente tá falando de Podemos, União Brasil e Novo. MDB base, PSDB. Eu sei, partido menor, desidratado. Mas, assim, alguma coisa o PSDB vai fazer, né? O PSDB ainda existe. Não acabou. Não sei se vai ser meio independente, assim, como tá com o Bolsonaro. Que é, tipo assim, a gente é independente no discurso, mas a gente vota com o governo e ganha o orçamento secreto. Pode ser alguma coisa desse tipo com o PT, né? Entendi. Pode ser alguma coisa desse tipo com o PT. Mas eu acho que o PT é mais difícil, não. Isso é uma coisa que eu trouxe quando eu tava conversando com o Renan. Porque ele disse que, ah, o PSDB vai ficar com o Lula e tal. Mas, assim, pro PSDB é uma reviravolta na sua história, assim, muito bizarra, né? Mas, assim, a gente tá no Brasil, né? Tudo acontece nesse país aqui, ninguém tem. Se a gente fosse falar, não, porque o Alckmin... Olha onde é que o Alckmin tá. Ele é visto o Lula. Então, tipo, o cara que era o mais antipetista. É, é. E aí o Serra, coitado, ele vai disputar a eleição de um hospital. E não é a metáfora. Fernando Henrique, vou ter que a lua do Lula. É. Pra defender a democracia. Então, assim, o que sobrou do PSDB, eu acho que é São Paulo, né? Os deputados eleitos por São Paulo podem fazer parte da oposição e, eventualmente, fazer uma maioria, né? É esse o cenário que se desenha, cara. É, cara, mas, assim, o cenário de uma oposição tão minguada, assim, é difícil imaginar o que essa oposição consiga fazer. Porque eu acho que vai passar quase tudo. Porque, assim, esse cenário passa PEC, passa tudo. É, passa PEC. Ah, assim, eu não sei se ele vai ter energia e estamina pra uma coisa dessa, porque ele já tá bem velho, né? Ele já tá... Ah, mas é até aí, meu amigo, que tem de maluco o sangue no zóia no PT? É, claro. Pra fazer sucessor e tal. O Dirceu tá aí ainda, né? Tá relativamente jovem, né? O Dirceu tem por quê? 60, 70, por aí? É, não, tá melhor que o Lula, ele, se ele tá. A Glaze tá aí. Pessoal,